Música Entregue novos conjuntos de cadeiras e mesas para escolas das Coordenadorias Regionais de Educação de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Estrela, Gravataí e Porto Alegre. O investimento de mais de 1 milhão e 700 mil reais foi anunciado no Colégio Estadual Paula Soares na capital gaúcha. Nós vamos ter uma nova etapa ainda mais significativa do investimento de mais 5 milhões de reais e depois, numa terceira etapa, nós pretendemos investir mais 8 milhões. Então realmente é um volume muito significativo de recursos, ainda contando, além desses recursos que tem como fonte o FNDE, nós temos ainda na consulta popular deste ano previsto um volume bastante significativo de renovação de mobiliário. A Irmandade da Santa Casa de Misericórdia inaugurou a Casa de Apoio Madriana, no centro de Porto Alegre. A cerimônia contou com a presença do governador José Ivo Sartori. O local servirá para acolher pacientes em situação de vulnerabilidade do complexo hospitalar. O Rio Grande do Sul superou nos cinco primeiros anos a expectativa de redução de óbitos no trânsito, estipulada pela Organização das Nações Unidas para a Década Mundial pela Segurança no Trânsito. Até 2015, o Estado ultrapassou a meta que era de 31% e a redução chegou a 36%, evitando a morte de 972 pessoas. Reunião de autoridades e representantes do setor agropecuário marcou o lançamento da 39ª Espolete e a 12ª Fena Sul no Galpão Crioulo do Palácio Piratini. Promovido pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação e pela Associação de Criadores de Gado Holandês do Rio Grande do Sul, o evento acontece de 18 a 22 de maio, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. A Espolete Fena Sul, ela evidencia e potencializa o setor leiteiro, mas também a pecuária de corte, nesses eventos integrados que estarão acontecendo lá durante a programação, do cavalo crioulo, um rodeio, quer dizer, é uma integração do campo com a cidade, exatamente buscando potencializar e evidenciar todo o nosso setor leiteiro gaúcho. Sancionada a lei que institui o Programa Estadual de Orientação sobre a Síndrome de Down, o projeto ainda prevê uma semana de conscientização anualmente, entre 21 e 28 de março. Acho que hoje nós decidimos estar juntos e fazer uma caminhada coletiva. Hoje também, acredito eu, foi plantada uma semente, uma pequena semente, é bem verdade, mas eu acho que todos nós vamos trabalhar juntos para regar essa semente, para que ela floresça. Eu quero convidar a todos que, com palavras, com atos, tornemos vivo o espírito dessa lei. Com investimentos de mais de 2 milhões de reais, a Ordem de Início para as Obras da Construção do Viaduto da ERS 509 foi assinada durante solenidade em Santa Maria. Na mesma ocasião, foi assinada a Ordem de Início das Obras da Estação de Tratamento de Esgoto do Loteamento Santa Brígida da Corsã, que irá beneficiar 418 moradores. Santa Maria passa a contar com uma Delegacia de Homicídios e Desaparecidos. Localizada no bairro Nossa Senhora de Lourdes, a DP irá investigar a Autoria de Crimes Dolosos contra a Vida, casos de desaparecimentos, além de reprimir os crimes de homicídio culposo. Com o objetivo de melhorar o atendimento às mulheres vítimas de violência, foi inaugurada em Santa Maria mais uma Sala Lilás. O local fica na área do Posto Médico Legal, atrás do antigo Hospital Universitário. Integrantes do Ceper Sindicato entregaram ao governo do estado uma pauta de reivindicações durante a audiência na Casa Civil. Um novo encontro está marcado para o dia 17 de maio, às 9 horas, no Palácio Piratini. O governador José Ivo Sartori esteve no município de Venâncio Aires, onde visitou a Festa Nacional do Chimarrão.